Já somos mais de um milhão de inscritos. Vamos chegar a dois milhões. Contamos com você. Deixe seu like e se inscreva. A TV Afiada agradece. Se quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando outra vez, eu terei cumprido a missão da minha vida. Gente, desculpem, desculpem, mas o fato é que eu jamais esperava que a fome voltasse nesse país.